Mas não gostei porque ela tá de sutinha, pra que sutinha, pra que tá de sutinha, botava uma blu Não, mas ficaria massa, não ia dar pra... Então, não tô ganhando dinheiro com esse vídeo, não vou poder monetizar meu vídeo, corro o risco de perder meu canal Então, por favor, compartilha esse vídeo com seus colegas, tá, pra me ajudar, pra nosso canal crescer A gente chega logo a 300 mil inscritos Deixa o seu gostei porque vai ajudar a divulgar o vídeo, se você não quiser compartilhar porque tá com preguiça, deixa o seu like e comente bastante, tá, que vai me deixar muito feliz Faleu gente não, falei? Faleu gente? Falei não? Oi gente, tá no vídeo de hoje, vou fazer o vídeo que vocês vão me pedindo tanto nos comentários Que é o vídeo reagindo a vocês, isso mesmo, vocês dançando Eu pedi lá no meu Instagram, pra vocês mandarem vídeos Então, se você não participou, é porque você não mandou, porque todo mundo que mandou o vídeo, eu salvei Ou então eu não cheguei a ver o seu vídeo Mas enfim, se tiver muito like e vocês gostarem muito, eu vou trazer mais vídeos desse tipo, uma meta de like Se tiver 29 mil likes, que é a data de hoje, que hoje eu e o Yuri estamos completando Mais um mês de namoro, 3 anos e 8 meses, enfim né gente, tô brincando Se tiver o que? Se tiver 10 mil likes e eu trago outro vídeo, porque esses vídeos, além de ser trabalho pra gravar Ainda não dá pra monetizar por causa das músicas Aleluia, 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 aleluia Vamos começar agora, a reagir ao vídeo de vocês Eu não vou estressar você não, canada Você não, tá vendo, porque nos outros vídeos, ele fazia pra me estressar, ele falava cada merda Chega vocês ficavam reclamando, ai você tem muito ciúme, ai não sei o que, ai não sei o que lá Gente, ciúme é meu, deixe Pá Nada demais Esse aqui é 5 5 Fez o básico Ele quer que a menina levante, dê pirueta, abra as pernas, cruze as pernas, dê cambalhota Até eu faço isso Eu gostei porque ela foi no ritmo, mas não gostei porque ela tá de sutiã, pra que sutiã, pra que sutiã, pra que tá de sutiã, botava uma blu Não, mas ficaria massa, não ia dar pra, ai Diga não, é um relacionamento abusivo Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou dar 6, vou dar 6, peraí Eita, olha lá 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 Virou a onda, moleca, fala ai Vou tirar a onda bem na sua cara, que eu vou tirar Olha o que você achou Achei ela top, dou 8 pra ela E o livro É pra você Não, você falou assim, eu achei a menina top, eu tô mandando você falar dela dançando, como foi que ela dançou Não você falar que a menina é top Eu achei top ela dançando, tá bom assim Tirar a onda você, coisinha Eu sei bem, 8, 8, você Vai menina, é só dar uma nota, fica isso com o doce todo Eu dou 10 pra ela Tirou a onda mesmo Porque ela dançou Cala a boca, que eu não tô falando com você Vou dar 10 pra ela, porque ela dançou muito bem É lógico que ela dançou muito bem 10 pra você, porque você dançou muito bem Não dei ideia, agora eu dou 11 pra ela Pra ela, porque ela dançou muito, muito, muito bem Ela rebolou bem, fez o tch 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 No ritmo certinho Tipo, segurando o cabelo, deu aquela sensualizada Sabe, eu gostei muito do vídeo dela Yuri, eu vou matar você O que foi? Ele foi nada, velho Vamos de novo Meu Deus, vá Vai dar uma nota na coluna Vai dar cinco pra ela, amor Você vai dar cinco pra ela, por quê? Ela não dançou nada aqui, muito, né? Só ficou... Rebolando É, velho Já, meu Deus, a minha pôr, né? Já, meu Deus, a minha pôr, né? É, dançou bem, né? Olha, assim, eu acho que ela tem que treinar mais que nem eu Menor, eu só dou 10 quando uma dança aqui de cabeça pra baixo Ah, pois Gente, ó, tipo assim Coisa, não fique chateada, tá? Mas o que eu tenho pra dizer? Que eu não danço bem, então não tenho nem o que falar da pessoa Mas aí, tipo É... Se você treinar mais, você consegue Porque você sabe fazer tudo certinho, entendeu? Você tem... Você tem aquele gingado Só quem não foi no ritmo certinho E pensar mais de... De malemolência Que eu não tenho, então não posso nem falar Mas é isso que eu tenho pra dizer Tá, próximo Ah, então eu dou cinco pra ela Vai Desceba, menina Eu tenho que dar o que eu quero, não é o que você quer, não O que você quer, não é o que você quer Fale o primeiro Eu dou nota 10 a ela Porque, tipo, ela dançou muito bem no ritmo Rebola muito bem Sério, ficou muito top Ela dança bem Se quiser me chamar pra me ensinar a dançar Tô aceitando o convite Ah, novisão, velho Dançou bem, ó E o cabelo dela é lindo Calma, velho Mano, eu juro aí, mas pro cabelo, velho Porque pra ela dançar Vai Só não sei que ela dançando, é o cabelo, não O cabelo dela é mais bonito do que ela dançou Mentira, ela dançou bem Não, ela tirou onda O que eu falei, ela dançou bem Mas eu brisei no cabelo Cabelo liso, cara Ó, ó, o cabelo Ele tá peste, cê viu Tem aplicativo daquele de diminuir na dança Que é o que essa menina fez, cara Não tem um tipo de crime Não tem um tipo de crime Não se vai mandar Se tudo é mandato O padrão vai rocar Tu bagulho é gelo E tu vai movimentar Tu bagulho é gelo E tu vai movimentar Tá se comendo aí por dentro, né? Eu dou pra ela oito Achei que ela dançou muito bem E é isso, dou oito? Oito também, concordo Agora é duas Mano, é pra mim Pra menina de saia Eu dou nota Pra menina de saia Eu dou nota um Porque um não, eu dou zero Porque ela não dançou E porque ela não teve tipo Atitude de dançar Pra outra eu já dou nota Sete Porque ela dançou Teve atitude de dançar Não foi com vergonha Só que foi bem curto o vídeo Então, é isso Merece nem nota isso Vai pra música já Vai piranha Vai sentar, por favor O próximo dele O próximo é o outro Vai mandar Se tudo é manca Do patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco Ele dançou muito bem Muito bem mesmo Tipo, dançou melhor do que muitas meninas aqui Que participou Aquela que andou cinco Seis, sete, por aí Não, sete não É, sete também Entendeu? É, eu acho que ele dançou muito bem Vai balar bem Ele fez o básico também Não, ele dançou bem Cincozão, cincozão Cincozão pra ele Cinco? Cinco porque ele... Não, meu filho Não, não Cinco nada Vamos replay Bora Ele foi no ritmo Ah, ele vai balar Não vai tá tirado Ó, gente Deixa eu falar a verdade Ele foi no ritmo Ele dançou bem Considerando que ele é Tipo, homem E dançou bem melhor Do que muitas mulheres Que participou aqui desse vídeo Então, eu dou nota nove pra ele Dou nove Nove? Meu Deus Dou nove Tá bom, vamos Você dá quanto? Cinco Ele não dançou mal Mas ele fez o básico Mas só dele ter feito o básico Menor, eu vou fazer um vídeo fazendo aqui Para você me dar nove também Mas você eu vou dar zero Que você não valorizou dançando O que me estressa dele É que ele não sabe reagir O vídeo Ele não sabe reagir o vídeo Como uma pessoa normal Ele tem que falar Bosta, sabe? Ele não sabe me respeitar e reagir Tô comentando Não, mas você tem que comentar com respeito Não, o que foi que eu comentei aqui? Não sei Você vai assistir Ai, tá vendo o Pagadidode Você nunca sabe Ó a música, véi A música Véi, quando eu vi a capa Véi, estragou tudo Quando eu vi a capa desse vídeo Eu pensei Nossa, esse vídeo vai ser um vídeo topão Imagina ela mandando isso Tipo, um moleque Que aí ela gosta O moleque deve vir a porra rindo, véi Ó Agora ficou mais essa música Ah, eu tô ligado essa música Os mangás eram exaltados No começo eu não pensei que ia ficar tão assim Porque tipo, parecia que ela ia quebrar a coluna Mas no final eu amei Sério, ela te assou bem Eu dou nota 8 Dou 9zão pra ela 9, pronto Passa Ele tá fecha Só não tá no ritmo, né? Mas puta quebra, foi foda Foi, eu gostei muito do vídeo Elas lançaram muito bem No começo ficou o ritmo certinho Só que no final o ritmo desandou Tipo, delas três O ritmo das três já foi certinho Mas eu gostei do nota 8 Do 9zão pra elas Faz só uma criança É uma criança Eu adoraria ver a mãe do Aradessa chegando no Aradessa Soltando ali vassoura Mas ela tá dançando Ela dança Imagina Meu Deus do céu Ai, o menino vai estudar Jesus Ai, ela é ousada Tá, dou 10 pra ela Ela tem atitude Não, peraí Agora se a mãe dela chegasse Não, peraí Ela abriu o short aqui Já pensou, tá lá A calcinha de patati e patata Vem, pelo amor de Deus É criança Com a música do não sei o que Ela vai... Menor, menor É a vida dela Você tem que... Não, não Você não pode criticar Não, realmente eu não posso criticar Mas se ela mandou o vídeo pra eu reagir Eu posso falar o que eu achei do vídeo Gente Eu nessa idade Eu fazia o que? Eu enjoava pra minha mãe Dá 10 centavos pra comprar uma bala E a menina tá dançando uma música Que essa música tem cada palavrão Aquela outra maior Tava dançando Baby Shut E essa daqui Tá dançando essa música Tá entendendo Pior que é, mano Tá entendendo o... Véi Ela dançava bem Mas sei lá Falta idade Falta idade Pronto, dê a nota só Eu vou dar nota não Eu dou 10 pra ela, véi Tá bom Já tirou onda Tá bem no mal, tá vendo? Também gostei Eu pensei que ia fazer a mesma coisa da outra Também Essa merece 10, mano Eu gostei Enfim, eu também dou 10 pra ela Ela dançou muito bem Eu tô sentando a boca da pistola Eu tô sentando o bico no fuzil Eu acento a boca da pistola Senta no... Senta no... Senta no... Senta no... Senta no... Senta no... ele mandou outro não vou mandar ele dança muito bem no instagram dele só posta vídeo eu falo mesmo é muito grande muito olha ele dançando o dedo maior de idade agora safada safada não vai se arrepender quando eu movimentar ela é uma dona creio não acredito do 9 para a dona creio eu dou 6 Certo demais Eita Deu 10 10 pra ela Deu 10 Vai Vai, bota aí Maior de dado agora Eita o pó Amadona Creuza Dona Creuza Dou 9 pra Dona Creuza Eu dou 6 Você sabe, hein? Não, não, não Eita Deu 10 10 pra ela Deu 10 Fala Silvia Falei que você ia dar 10 Se fosse tua cabeça pra baixo Não, mas ela fez E deixou até o chão fazendo Eita Eu dou 6 Eu dou 6 5 5 5 Vai, passa Dona Creuza Dona Creuza De novo E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ela tá com ciúme, velho Tô com ciúme não, tô só olhando pro seu desrespeito Comigo Eu dou oito pra ela Como é? Não, passa Diga quanto você dá e passa pro outro vídeo E lá, cinco? Foi o básico também Vai, bote Não Gente, então foi esse o vídeo Tem mais, não, foi esse não que tem mais Então bote Não é ciúme não, Yuri, você fala Ah, rabão Ah, não, então vai aparecer Quando eu fazer um vídeo dos meus que tu manda Eu falo assim, eita picão Eita, meu Deus, que pirocão Vou falar isso, você viu? Você quer que eu fale? Não, você quer que eu fale isso? Eu tô vendo Se você não vê, se você não vê Reagindo aos irmãos best, eu falasse Eita, rome Que coisa que eu foco é dormir, quer ver Vai Ah, eu queria ver tudo Porque você pulou, hein? Mano, ó E essa é a mesma coisa, ó Eita, não Tenho nem o que falar, né, gente? Dança muito, véi Desce pra ele, porque ele dança demais Como vocês podem ver, né? O Instagram dele tá aí Então se vocês quiserem seguir ele Pode seguir, porque ele posta muito vídeo lá Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Sei lá Esse é meu jeito Eu sou assim Eu não vou chegar aqui Vou fingir Se é outra pessoa Porque fora das câmeras Eu sou assim Eu sou ciumenta mesmo E é isso, entendeu? Se eu quiser mudar Vai ser por mim E não Porque as pessoas ficam comentando Que eu sou ciumenta Eu sou mesmo E eu não escondo isso de ninguém E é só pelas coisas que ele fala mesmo Entendeu? Eu vou fazer Quando eu for reagindo O vídeo de menina Eu também vou ficar falando essas coisas Porque no vídeo que eu fiz pra vocês Que foi reagindo ao Lucas Aos Aos irmãos Rocha Dançando Ele ficou com raiva de mim Ele saiu daqui Ele saiu daqui com raiva de mim E tipo, eu não falei Nada demais Nada demais eu falei Pra ele chegar e tipo Tá falando essas merda Mas enfim, tudo bem Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Espera, espera, espera